Maison, já vimos. Grif, foi. Então hoje nós vamos falar de marca. Bora descomplicar? Hoje a gente vai falar de marca. No vídeo passado nós falamos de grif e aí vimos que apesar de hoje em dia grif e marcas serem sinônimos, praticamente, elas não nasceram como sendo a mesma coisa. Já vai deixando sua curtida, ativa o sininho. Se você já se inscreveu, você está tranquilo, vai receber no seu celular, no seu e-mail, as boas novas do Descomplicando a Moda. Mas se você gosta mesmo desse canal, me ajude a conquistar o mundo da moda. Vamos compartilhar. E lembrando que, já que estamos falando de marca, deixa aí, eu quero saber qual é a sua marca favorita e qual marca. Já sei, Versace está liderando as pesquisas e os pedidos. Qual a marca que você quer saber? Qual a marca que você quer que eu fale? Ok? Vamos lá. De novo, segundo o dicionário Petilla Russa, marca é... Marca ou marca são todos os sinais que servem para distinguir um serviço, olha lá, ou um produto. Ah! Conjunto de produtos fabricados e vendidos sob a marca, afirma, empresa que é a proprietária dessa marca. Caráter próprio, traço distintivo. Ou seja, marca é aquilo que vai definir o serviço ou produto de uma empresa. Ficou claro para você? Quando a gente fala de produto de marca, acessório de marca, acessório que tem a assinatura por dentro, um acessório grifado, a gente também está falando de moda. Mas não só. Afinal de contas, hoje em dia, no mundo da tecnologia, nós temos telefones de marca, computadores de marca, câmeras de marca. A gente tem praticamente tudo de marca. Nem sempre grifado. Ao tratarmos de marcas de moda, nós teremos vários eventos que caracterizam uma marca como embalagem, logos, a própria grife, desfiles, etiquetas, campanhas publicitárias, a notinha, nota fiscal, o boleto de nota, o boleto de encomenda, a embalagem. Falei, gente? Falei? A fita. Tudo isso vai caracterizar um serviço ou um produto de marca, de moda. Ok? A vitrine também vai caracterizar uma marca. Isso vai fazer parte do marketing visual, do visual merchandising. Gente, hoje em dia, as marcas de moda estão tão especializadas que já é comum para a gente considerar o cabide. Nem sempre foi assim. Sabe quando isso começou? Foi em torno de 1910. A marca da alta costura aparece nos primeiros desenhos de uma rosa junto com a grife Poirier. Você deve estar vendo agora a imagem da etiqueta. Porque Poirier vai ser o primeiro a associar o nome dele a uma ilustração, digamos assim. Poirier vai encomendar a Georges Lepap, Georges Lepap, a ilustração da tal rosa. Que vai constar em vários, vai constar em várias coisas da marca dele. Como a etiqueta, como no pedido, no bloco de pedido, no bloco de notas. Já Jeanne Lanvin vai contratar Poirier, outro ilustrador. E ela vai pegar justamente uma foto. Ah, essa foto aqui que você está vendo. Que é ela dançando com a filha. Que se chamava Marie Blanche. Elas estão fantasiadas para um baile. E o Poirier vai fazer esse desenho que vai se tornar a marca mesmo, a logo, digamos assim. Não a logo, mas a marca da Lanvin, que vai constar tanto na etiqueta como também no primeiro perfume da marca, o Arpeggio. Por fim, Madeleine Vionnet e Thaïa. Ou seja, todo esse detalhamento que a gente está falando aqui, vai servir de valor agregado na construção de uma marca, na construção do conceito de uma marca. Isso vai também justificar parte, vou dizer toda, do valor do produto ou do serviço. Querendo dizer e demonstrar que esse serviço é cuidado. É o original. Não que, ah, só porque agora, Tietê, você está falando que, ah, tem um bloquinho de notas que tem a marca e isso vai ter de custar esse dinheirão todo. Bom, sobre isso nós já conversamos. E se você ainda não viu o vídeo do luxo, vale a pena ver. Termina esse videozinho e já engata no vídeo do luxo para você entender um pouquinho do porquê essas peças são tão caras. Mas a gente pode continuar conversando sobre isso. Martin Mordiella, um costureiro contemporâneo belga, ele vai brincar um pouco com essa coisa de... De colocar grife, de colocar a marca e olha o que que ele vai colocar. Simplesmente uma fita branca de algodão nas peças. Costurada por quatro pontinhos, quatro xizinhos, um em cada canto da etiqueta. Não deixa de ser algo exclusivo. A criatividade é o que move muito a indústria da moda. Uma coisa interessante aqui, ele vai imprimir um círculo e vai numerar de zero a 23. Sendo que zero vai ser aquele produto que vai corresponder à couture. O que vale lembrar aqui? Que com todo esse panorama, toda essa história que nós vimos da Maison, da Grif e da marca, nós teremos nesse panorama, nesse momento com Worth, o nascimento da alta costura. Mas isso é outra história que vocês ainda não me pediram, mas que eu posso contar pra vocês. Deixe aí a sua marca favorita, o que que vocês querem que eu vou ouvir, prestar atenção, considerar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E aí? E aí? É Larry. Olha, Larry. Larry na moda. Larry complicando a moda. E aí? Legenda Adriana Zanotto